Olá amantes dos motores a diesel Gente, a gente está passeando aqui em Florianópolis E estamos aqui na garagem do Caçula E chegou visitantes aí, chegou o irmão do Caçula E ele não somente chegou, mas ele chegou com uma máquina muito especial O Mercedes, o pessoal chama de Mercedes Torpedo Bicudinho O apelido Bicudinho também depois, quando saiu o 1418 Também, o HPN também veio o apelido Bicudinho Então o Torpedinho, o Bicudinho, chame como bem quiser Ou seja, o LP 312, 1957 Caramba, esse aqui é uma relíquia ímpar Chegou aqui carregado de São Paulo, tá? Tá viajando Gente, dá uma olhada no estado do caminhão Claro, mais uma vez, tem acessórios, né? O retrovisor, se repete a mesma história Do 1113, o retrovisor seria aquele pequeno Para conforto aí De dirigibilidade foi trocado Uma coisa muito interessante, pessoal A porta é basicamente a mesma porta que foi usada até 1990, 1991 Salvo por esse corte aqui, tá? Mas a porta é basicamente a mesma porta Lembrando que a maçaneta aqui é diferente, né? Mas o 1111 também teve esse tipo de maçaneta Pessoal, olha aí Maravilhoso Estado de conservação muito bom mesmo Olha o painel Indicação Pressão do ar Aparentemente original Temperatura Já não é original, né? Acredito que aqui é a pressão do óleo E O velocímetro, né? Olha Muito legal mesmo Segundo O irmão do caçulo ali Ele é cinco marchas Caixa seca ainda Não é uma caixa sincronizada Tá? O motor já está com um motor de 1113 Acredito até para poder fazer Esses tipos de viagem aí Longa Ficou bem interessante, né? Dá uma filmada aí Vamos mostrar Ele não está aí Mas vamos ver Se nós mostramos um pouquinho Da interna Do capô Olha o estilo que abriu o capô Estilo Estilo calembeque, né? Aí OM 352 Maçaricão Filtro óleo Olha onde é que vai as baterias Que interessante, cara Interessante mesmo, tá? Super acessível aí Para manutenção Esse lado Olha Muito legalzinho, né? Muito legal Mesmo tendo com o motor 1113 Ele não perde Muito da sua característica Porque os motores são bem parecidos Os motores dessa época Da Da Mercedes Gente Cara Você não tem noção Da grossura dessa chapa Não tem massa não O chão é É liso mesmo É Forte, tá? Espessura aí Bem Bem reforçada Isso aqui é uma relíquia, né? Não acha mais, né? Beleza Maravilhoso Maravilhoso Lindo, lindo, lindo Olha aí o acabamento, né? De inox isso aqui Caminhão muito bonito mesmo Muito bonito Coluna Traseira aqui Bem parecida também já com Com o moderno lá Com o redondo Tal seria aí De época Aí sem Sem pintura, né? O pessoal usava esse Esse sistema Gente Segundo ele Com essa configuração aí Ele fez o diferencial 8,39 Consegue aí Andar 90 100 por hora Tranquilamente E segundo ele Chegou a fazer 8 km com litro de diesel Tá? Incrível mesmo Olha Um dia de relíquias De relíquias maravilhosas Olha Olha os detalhes De originalidade Olha aqui Bosch Germania Dermany Até o vidro é escrito Bosch Cara Muito legal Muito legal Caminhões ímpares Pessoal É isso aí Espero que tenha gostado Dessa breve apresentação Desse 312 aí Bicudinho Vocês Vocês